Música Música Si te gusta comer manzanas Son más buenas para la mañana Te gusta comer manzanas Son más frescas por la mañana Si vitaminas quieres tener Muchas manzanas debes comer Y si te gusta puedes tener Ricas manzanas para comer Si te gusta comer manzanas Son más buenas para la mañana Si te gusta comer manzanas Son más buenas para la mañana Música Se me gusta comer manzanas Son más buenas por la mañana Se me gusta comer manzanas Son más frescas por la mañana Se me gusta comer manzanas La, 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 la Tienes que comer manzanas Tienes que comer manzanas Debo de comer, se não madrugas, encontrarás, veas manzanas, e chorarás repitado. Manzanas. É mais complicado que esse. É mais complicado que esse. Debo de comer manzanas. 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 Ih, meu, meu. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Manzanas, vamos dar-lhe manzanas para que é só um cabelo. Repítelo, deve comer manzanas para que baine. Manzanas. É, é, é. Bailamos como de coger Tienes que comer manzana A mi lejos te lo traigo Tienes que comer manzana Ven y bailas como de Tienes que comer manzana Tienes que comer manzana Manzana, poquito La, 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 la La, 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 la Si te gusta comer manzana Son más buenas que la mañana Se você gosta de manzana, se você gosta de manzana, são mais pescas toda a manhã. Se você gosta de manzana, se você gosta de manzana, se você gosta de manzana. Se você gosta de manzana, se você gosta de manzana, são mais pescas toda a manhã. Se você gosta de manzana, são mais pescas toda a manhã. Se você gosta de manzana, se você gosta de manzana, se você gosta de manzana. Se você gosta de manzana, se você gosta de manzana, se você gosta de manzana. Se me gusta comer manzanas Son as penas por la mañana Te molé manzanas para comer manzanas Yo sabía que me tenía que pegar el coro Este es el otro chú Te molé manzanas para comer manzanas Manzanas para que bailes Manzanas para que gozuse Te molé manzanas para comer manzanas Ay, pero cansa Como es, te molé manzanas para comer manzanas Si a ti te gusta, báilalo, cántalo otra vez Te molé manzanas para comer manzanas Manzanas para usted Manzanas lo cansa de olor Y escucha bien Te molé manzanas para comer manzanas Se trono o se hace tú Te molé manzanas para comer manzanas Te molé manzanas lo cansa de olor 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 Eu não vou jogar bem, é para chamarvel Eu vou jogar manzana para comer manzana Baleu, bailes, levo a disfrutar Revite-nos, eu vou jogar manzana para comer manzana Eu vou jogar manzana, eu vou jogar manzana Eu vou jogar manzana para comer manzana Muito obrigado Muito obrigado Frapa Dingos Anais de Cuba, Anais Ramos Pácaro Canzani de Uruguay, Mari Baldo Minilo Garabi, me la sorte Muito obrigado Inor Rodolfo, Pedro, Noe, Javier, Silvi Muito obrigado 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 Obrigado